Eu não caio do cavalo Nem do curro e nem do galho Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho O lugar onde tem seca Eu disse de lado ao caio Levanto de madrugada E bebo um bingo de orvalho Chora a viola Eu ando de pé no chão Eu piso em cima da brasa Quem não gosta de viola Quem não põe o pé lá em casa A viola tá xerindo E o cantador tá de pé Quem não gosta de viola Brasileiro bom não é Chora a viola Quem tem mulher que namora Quem tem muito empagador Quem tem a roça no mato Me chama, que jeito eu dou Eu tiro a roça no mato Sua lá na roda melhora Quem não põe o pacador Eu parto ele e esfora Minha mulher na moradeira Eu passo couro e mano em mal No estado de Goiás Meu pacote está mandando No bazar do bar do miro Em Brasil eu sonhando No rei que dá viola Eu abalancei o chão ganhando Vou fazer a retirada E despedir dos palestãs Até ter a loma embora Que Goiás está me chamando Bora mais uma, senhora! Baixinho As flores vão dar de manhã cedo O seu perfume no ar e sal A madeira quando está bem cega Deixando o sol bem quente estrala Dois baianos brigando de facão Sai o fogo quando a aça resvala Nos namoros de antigamente Se escala por o horário na casa Uhul! Tudo demais!